Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um colorido desse livro aqui de mandalas, mandalas mágicas. Eu achei esse livro super bonitinho porque aqui as mandalas tem o fundo preto e eu achei muito bacana esse livro aqui, que dá pra fazer muitos coloridos usando os lápis de cores neon, os lápis de cores metálicos, eu acho que vai dar um destaque bem bacana aqui nesse livro. E hoje eu vou utilizar aqui pra fazer esse colorido, dois lápis da linha da Faber-Castell, tá? Os metálicos e o de tom pastel pra gente ver como que ele se comporta aqui nesse livro pra ver se fica bacana o colorido, tá bom? Então, bora lá ver! Tchau! 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 Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Aproveitando, deixe uma curtida, deixe um comentário pra mim. Eu amo ler os comentários de vocês. E se não for inscrito no canal, aproveita, se inscreve. Aqui tem review multimaterial, tem dicas de desenho, tem coloridos, tem muita coisa bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, até o próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!